Falta perigosíssima! Valoriza muito a cobrança ali o senhor Carlos Sérgio Rosa Martins. Atenção! A expectativa correu, o patrulheiro bateu direto, a bola vai passando, vai entrando! Gol! E é do Remo! Marcos Nogueira! A cobrança direta da falta do patrulheiro. Bateu em todo mundo ali, passou do Samuel. E o Nogueira teve o trabalho de empurrar para o fundo do barbante. Vai a loucura no Mangueirão, a galera do Remo! Sai na frente, hein? 15 minutos, primeiro tempo de jogo. Remo 1, passando 0. Agora o Miguelzinho lá pela esquerda. Vai tentar o cruzamento, bateu, olha aí! Gol! Gol! Do País Sandu! E de um! Camisa 7! O troco do País Sandu, né? Cruzamento do Miguelzinho! A falha da zaga do Remo! Na marca dos 30 minutos do primeiro tempo, tudo igual agora. 1 Remo! Marcos Nogueira 7! 1 País Sandu Edil 7! O Remo tem que lutar, tem que se aproveitar da vantagem que o País Sandu... É que a desvantagem que o País Sandu tem em ter um homem a menos. Mas o time do País Sandu está muito bem no jogo, olha aí! Gol! 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 Do País Sandu! Luizinho! Marcou uma tremenda bobeira! Pedir impedimento! E ele entrou sozinho, tocou por baixo do goleiro Jurani Faturando o segundo gol do Paysandu Agora tá mais difícil do que nunca Carlos Sérgio Rosa Martins vai pedir a bola Paysandu Campeão Balaense de 1987 Uma vitória sensacional sobre a equipe do Remo O vira-vira né, o Remo saiu na frente do Paysandu Colocou 2x1 no placar e vence o campeonato em 87 Campeão, graças a Deus, terminamos de campeão né E tá aqui o Paulo também que ajudou a assistir, não foi só eu não Ele também ajudou e contribuiu pra ser campeão E a satisfação Paulo? Perfeito, a satisfação é muito grande, o Samuel traste de um grande goleiro, uma grande pessoa E eu na minha contusão ele cumpriu muito bem com o papel dele Inclusive fez jus a chegar na final julgando E ele está de parabéns como todos nós o Paysandu Já que nós todos fizemos um trabalho correto Do início até o fim do campeonato E pô, estava por merecer já Tivemos azar nessas outras partidas O time vinha mal, não sei porquê Mas o treinador acertou tudinho E tá aí, o Papão é campeão de 1987, graças a Deus Eu acho que, isso pra mim aqui Eu acho que é um grande feito Nós tínhamos um grupo maravilhoso Meu grupo é maravilhoso E eu já vi campeão desde ontem Desde ontem eu tava bebendo desde ontem já Tinha certeza que eu ia ser campeão Fico mais feliz que o Lidinho ainda fez um gol pra mim E, graças a Deus, não tem mais o que falar Ele tá de verdade até de falar O resultado, sem dúvida nenhuma Foi muito significante pra mim particularmente Eu acho que pra todo mundo Tive a felicidade de ser expulso na partida Mas graças a Deus O Vando, uma pessoa maravilhosa Que se dedica bastante, treina muito Soube aguentar o Rojão E, graças a Deus, nós conseguimos esse título Pascouro Bricolor Invicto E fico muito feliz de voltar ao futebol paraense E conseguir esse resultado Que, pra mim, é o segundo já Amigos, um grande abraço Campeão paraense Paissandu Estaremos aí com a nova programação Neste dia primeiro Esporte e a cultura A cultura A cultura A cultura A cultura